Olá, meu nome é Everton, sou engenheiro eletricista e professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Viçosa. E assim como eu, você também adora energia elétrica. Então, quando falta energia elétrica, a gente percebe a importância que ela tem no nosso dia a dia, porque a gente não pode nem jogar videogame, nem assistir televisão. E para que não falte energia elétrica no futuro, que eu trabalho com geração através de fontes renováveis. As duas principais que a gente tem hoje no mundo é a energia eólica e a energia solar, que também é conhecida como energia solar fotovoltaica. O Brasil e muitos outros países já estão utilizando a energia solar fotovoltaica para a produção de energia elétrica. Assim, a gente consegue evitar a queima de carvão e também reduzir a poluição do meio ambiente. A energia solar também tem pontos negativos. Por exemplo, à noite não existe geração. Então, a gente precisa de outras fontes para poder complementar a energia solar fotovoltaica. E eu trabalho juntamente com outros colegas para poder fazer uma redução no preço do quilowatt hora. Para que a gente quer fazer essa redução? Para que mais pessoas possam ter acesso a essa tecnologia de geração. Outra coisa muito importante, a maioria dos produtos que a gente compra hoje para instalar em nossas casas são importados. Então, a gente tem carência de equipamentos desenvolvidos no Brasil. E essa nova geração que a gente pretende ajudar a lançar de inversores fotovoltaicos é justamente para a gente tentar entrar na nova geração. porque a que existe atualmente é muito difícil você competir com outros países, como a China, por exemplo. Então, o objetivo de você saber um pouco mais sobre isso é que você pode futuramente ser um engenheiro e trabalhar com esse tipo de tecnologia. Então, eu vou continuar com o früher da vida. Obrigado.